Minha gente, eu vou dançar E sou rainha do chachado, eu vou dançar Chachado da Paraíba, eu vou dançar Mostra o meu traçado E vim da Paraíba, e sou rainha do chachado Presta atenção na dança do chachado Fique abismado pra ver como é A ginga do corpo de lado pra lado Bamboleada, batida do pé É assim seu moço que vivo cantando Dançando, abafando o que é meu agrado Por isso eu digo vim da Paraíba Sou rainha fiel do chachá Eu vou dançar Chachado da Paraíba Eu vou dançar